Todos neste mundo tem o seu destino A longa jornada na estrada da vida Uns seguem chorando e outros sorrindo Sempre enfrentando a luta empreendida Ninguém sabe o certo qual é o caminho Que devem seguir pra glória alcançar A longa estrada do nosso destino Chorando e sorrindo temos que passar O nosso destino é um mistério profundo Só Deus é quem pode isto compreender Toda criatura aqui neste mundo Queira que cumprir com o seu dever Quem semele a vento, mole e tempestade Nesta realidade todos podem crer E quem faz o bem sem olhar a quem Grande recompensa irá receber Oh Deus de bondade tenha compaixão Da humanidade desta geração Faça com que reine a paz e a unilha E a felicidade em cada coração Dê ao pecador o arrependimento E para o povo mais compreensão Dá-nos o alívio para o sofrimento Livra-nos da guerra e da destruição Vivemos num mundo cheio de conflitos E de preconceitos, de raça e de cor Somos um planeta de um povo aflito Sempre à procura de paz e de amor Mas todos aqueles que esperem Deus Encontrar consolo para a sua dor Verá para si e também para o seu A graça sublime de nosso Senhor